Capítulo 7 Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu purei a mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de oitenta anos, e Arão da idade de oitenta e três anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo, Quando o Faraó vos falar, dizendo, Fazei por vós algum milagre, dirás a Arão, Toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara, E lançou Arão a sua vara diante de Faraó, e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadoras, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Porque cada um lançou a sua vara, e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés, O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã, Faraó, eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhe dirás, O Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo, Deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausear-se-ão, bebendo a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés, Diz a Arão, toma a tua vara, e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira, como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e levantou a vara, e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó, e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu. E os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo, com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para a sua casa, nem ainda nisto pôs seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio, para beberem água, porquanto não podiam beber da água do rio. Assim se cumpriram sete dias, depois que o Senhor ferira o rio.